Bom galera, eu só queria dizer que esse vídeo aqui foi gravado antes do vídeo que eu postei ontem Ele foi gravado junto com aquela outra de ranqueados Eu só passei aqui pra dar um salve aí pro Plastel, eu prometi que ia dar no próximo vídeo Então, salve pra ele, vamos pro vídeo Fala galera, Kikin, fala vagabos, trazendo mais um episódio da série Ranked aí pra vocês E dessa vez aí galera, tô com esse carrinho aqui com rodinha preta, mano, tá massa, tá massa, tá maroto E olha só, a última vez eu tive uma experiência um pouquinho chata com o 3x3 standard, o padrão, não o solo Então dessa vez acho que eu vou jogar um solo Eu nem tenho Ranked, eu acho que eu nunca joguei, eu sei como é que é Na verdade só joga sozinho, né, só isso Mas pra mim não muda nada, então acho que eu vou fazer, pegar um Rank aí nesse 3v3 solo Só pra ver se muda muito Pra mim não muda nada, mas é porque o time adversário no caso Ia ter gente jogando sozinho, ia ser mais fácil pra mim, né Então é isso aí, eu vou jogar esse 3v3 solo aí E depois eu ver qual modo que eu vou jogar, beleza? Quando eu carregar, eu volto Beleza galera, carregou aqui o 3v3 solo Vamos lá, eu tenho alta galera aí do console Olha um semi-pro, mano Semi-pro Nossa, tem um Hulk também, mano, o que que é isso? Ah é, eu tô sem Rank, né galera? Como eu sou idiota, tô sem Rank agora que eu me liguei Deixa que eu vou na bola Beleza, ele foi também Ó, já cheguei antes Foi gol já? Não Não foi, os caras tiraram Eu me esqueci que eu tô sem Rank, aí eu vou pegar gente que também não tem Rank Ou Rank baixo, né? Vai ser acho que mais fácil esse começo aqui Opa, gol Nossa, gol já de... Foi rápido, foi rápido o gol Foi tranquilo de fazer Eu tava falando aqui E jogando assim Sem tensão De repente eu fiz gol, né? Mas beleza Beleza, vamos lá Ó, pelo menos tem um Master no time deles Tem um Master Tem um no meu também, né? Beleza, vamos tirar essa bolinha aqui Vamos ir pra cima Vamos ver o que eles vão fazer Vamos passar pra mim Não Nossa, o cara deixou, mano 2x0 já Ih mano, pelo jeito vai ser goleado Eu não sei O cara tá dando nice shot Outro tá xingando Vamos dar o tanks Beleza 2x0, 20 segundos Ó, nossa, gol dos caras Gol dos caras de kick off Do senhor Gorilla Aqueles gol lá que tu olha e fala Só contra mim acontece isso, né? Beleza Nossa, 110 km de super arma 2x1 Mas pelo jeito vai ser de boa até pra ganhar Não tô tão preocupado assim Será que eu subo? Não subo Ah, vou subir aqui Vou ver se consigo fazer um aero Nossa, vai entrar? Nossa, véi Golaço Em plena ranqueada, mano Ah, vai ser divertido jogar Nossa, golaço Olha só Vou aí e peguei De ladão assim Foi perfeito lá no gol Nossa, véi Golaço Em plena ranqueada Eu não sou desse de fazer freestyling rank Mas nessa aqui eu fui meio que obrigado a fazer Opa, já ganhei outro kick off Será que faço? Ó, vou ver se... Ih, o cara me chutou Beleza O cara me chutou Nossa, mano Eu não sou acostumado a fazer freestyling rank De banho nessa aqui, né Os caras são piorzinho Chutei Será que a bola vai entrar? Ah, não Ele acertou Beleza A bola vai cair aqui Vou tirar dele Nossa, achei que ele ia tirar errado Beleza Nossa, o cara me chutou Ih, o cara errou, mano Ih, vamos roubar aqui Roubei Roubei, mano Gritty pass Até vou mandar pro cara Olha, até ficou puto Ah, não, não era Não era ele Era o... Era o Victor Ele até mandou Pra não roubar o gol dele Foi mal, mano Isso é a força do hábito Deixa que eu vou na bola, então Ah, veio também, de novo Cheguei antes Chutei no ladinho Oh, será que eu consigo fazer um dunk? Ah, não deu certo Foi muito pelo lado Nossa, podia, né Vai lá, Victor Tu, eu só chuto Ih, foi de brado Foi driblado pelo Maffeu Mas tranquilão 4x2 Essa partida tá de boa, mano Nossa, 6 gols em 1 minuto e 15, né Mas beleza Daniel vai na bola Ah, o cara tirou de mim Toma explosão, então Ih, o cara errou, mano Vou só ficar no boost Cadê boost? Vem boost Aí, obrigado E agora já Ah, entrou, mano Ah, eu peguei esse boost pra nada Entrou Nossa, tem um rook, um semi-pro e um master no time Adversário Bem desparelho os ranks, né No meu time tem um master também Eu sou expert E tem um semi-pro Por isso que jogar essas aqui sem rank No começo é bem Ó, até um quitou agora O senhor gorila quitou, mano Acabou de quitar Ih, vê se consigo fazer o Ah, o cara não deixou Beleza Nossa, vê se eu pego essa bolinha aqui De um jeito meio Não, não peguei não Ó, vai dar, vai Não, não foi, né Não foi Ah, 3 contra 2 Já tava facilzinho agora Eu não sei se eu vou ter que até cortar essa partida Porque Não sei se vai ter muito gol Vai demorar muito Tomara que não dê um Ah, não Que ele fez gol E o cara fez gol contra O cara fez gol contra Eu acho que eu vou Ir cortando um pouco dessa partida Porque Vai ficar muito longo pra vocês verem Já foram 8 gols E nem metade da partida chegou Então Eu só vou mostrar os lances importantes Que tiver aí, beleza Então eu vou cortar a partida de agora Ih, o cara errou ali Ih, o cara chutou É gol deles Gol do Maffeo Eu não tinha chances de defesa ali, não Ih, vou tentar pegar essa bola chutada aqui Completa é Ah, não tinha bust Mas entrou, né Nossa, essa partida vai demorar Muito 10 gols Na metade praticamente da partida, né Tranquilão Ih, os caras estão se atrapalhando lá na área Vou tirar a bola Nossa, tirei Não, vou pegar um jeito Nossa, deu certo, velho Nossa, deu certo, mano Olha o que eu fiz Eu fui ali Tirei do cara Tá, bateu nele Aí eu fui tentar fazer gol De bicicleta Peguei ela de um jeito Todo estranho E outro cara acabou de quitar É, outro cara acabou de quitar Mito pra caralho Tu que é mito, Vitor Tu que é mito, mano Finalmente tá acabando Foram 14 fucking gols Tô até dando erros aqui É, não Foram 15 gols O cara acabou de fazer um No finalzinho, mano Pra que fazer Se já tá tudo tranquilo pra nós Aí foi sim, obrigado Se não ia tomar um gol ainda Faltando 0 segundos, né Picou Beleza, acabou Finalmente Essa partida foi muito tranquila 11x4 Não vou nem comemorar, né Porque Só vou dar o GG, né 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 Mas beleza Uma de 10 partidas jogadas Eu vou tentar aí Pegar o meu ranking depois Esse aí Essa partida foi tranquila Vamos pra próxima Vamos ver Qual aí que eu vou Jogar, beleza Vou ver qual que cai Beleza Começou aqui o X2 Eu Hoje eu joguei contra esse LéoDN Eu já joguei contra esse LéoDN Se eu não me engano Ele foi aquele lá que eu enfrentei No episódio passado No X1 Se eu não tô enganado Eu acho que é Quase certeza Opa, a bola já subiu pra nós Aqui Vou dar aquele Ah, o cara me atrapalhou, mano Sério isso De boa, Maurício De boa Tenta cruzar Vou tentar chegar antes que Deu aquele Challenge Vou voltar pra Caso, né Pegar aquele boost No canto Opa, a bola Ah, mano Ela subiu toda errada Eu também, né Boa, Maurício Vai Vai Ih, o cara tá vindo Nossa, peguei, mano Se eu não pegasse essa Acho que ia ser igual, hein Beleza, Maurício Tirou pro lado Nossa, o cara veio roubar meu boost Brabo aqui Maurício errou a bola Tô sem boost Acho que eu vou pro boost Ele não vai chegar antes que eu Ele não... Nossa, quase que ele chegou antes que eu Quase que eu faço cagadinho Beleza Vai lá Ih, ele não foi na bola O Maurício deixou pros caras Beleza Vamos pegar o boost aqui Boost pra defender Ih, o cara driblou o Maurício Ele vai tentar me driblar também Não driblou Ih, o Léo chutou pro lado Vai, Maurício Chuta pra mim aqui Chutou pra frente Tá valendo já Vamos tirar essa bola Vamos tentar vir pro ataque E o cara deixou Nossa Senhora, mano Quando eu ganhar uma dividida dessa O mundo vai desabar Beleza Ah, mano Se eu tivesse na área Esse passe foi bom Ih, o cara tirou na parede certinha Driblou Maurício, mas aqui A gente pega Opa Que a gente tirou na rapidez Não tô aqui no meio Ah, não que ele voou Ah, ele tentou voar, mano Essa bola era minha Opa, peguei o boost O fire Não, não veio, não Opa Ah, não consegui Me apavorei depois que eu errei Beleza O cara tirou Pra Maurício, tua Boa Vai, vai na bola Opa, o cara tocou Vou voltar aqui Dominar de boa Agora sim, hein Completar com a aérea Acho que agora vai ser gol, hein Acho que Ah, não que eu errei, mano Não que eu errei isso Que furada Brusca Nossa, mano Ah, não que vai ser gol Ih, mano Vai ser gol Opa, até explodiu um cara ali Nem vi Como é que foi esse gol Que eu não sei, mano Ih, Maurício Tudo passou pro cara, mano Deu o passe perfeito Ó, o cara tentou até brincar ali Quase que não conseguiu, né Ah, beleza 1x0 Dá pra reverter ainda Muito tranquilo Vamos nessa Boa, vai lá Ih, o cara chutou Não vai entrar Ah, não Que entrou, mano Ah, esse gol Foi culpa minha My bad, mano Foi mal Eu achei que não ia entrar Tô ficando muito cego Eu fiquei só olhando a bola Ah, ela beliscou a trave, mano Que azar Ó, 2x0 Agora eu tenho que buscar no empate, mano Já ratei no segundo Deixa que eu vou Deixa que eu vou Eu ratei no segundo gol Ele Ele rateou no primeiro Então a gente tem que virar essa bagaça Beleza Ah, mano Será que eu errei isso? Ih, o Leo passou aqui Aqui Ah Dividiu, beleza Vai sobrar Fire e vai chutar Nossa, vai entrar Nossa Que gol foi esse, mano Que gol cagado foi esse Que que foi isso? Nossa, o gol foi nesse chute Os caras erraram tudo ali Deixa eu ver Nossa senhora Um errou o outro Eu pensou que o outro ia acertar 2x1 Olha só Essa cagada deles Tá dando mais chance Vai lá, Maurício Que a gente consegue, mano O bala tem lá no lado do Leo Ih, ele deixou pra nós Parece que a gente Ah, foi por cima, hein Vou ver se o Maurício Boa Nossa, nice shot, mano Nossa, empatamos rapidão Eu chutei por cima ali Eu não tentei o dunk Eu pensei Ah, acho que ele vai vir Pensei certo ainda Pensei certo O Maurício completou certinho 2x2 Olha só Já se redimimos Redimimos Acho que existe isso Beleza Só não vamos tomar mais agora O cara cruzou Ah, o outro não tá ali, então De boa Nossa, vou tirar aqui Com o cozinho do carro Ah, o cara chegou Vou pegar esse bucho aqui Na cautela Gol Nossa, parecia que tava entrando Por aqui Vai, Maurício Tira Boa O Léo vai se atrapalhar Não Nossa, consegui tirar de um Outro Ah, ele ganhou dividida Ih, agora fodeu O Léo errou O Léo não, Maurício Aí, se recuperou Se recuperou De boa Outro vai tentar fazer o all drag Não deu muito certo Tirei aqui Vou tentar completar a bola Aqui Gol Ah, não O cara pegou O cara pegou essa bola Foi Parecia que foi no canto Difícil de defender Ele ainda pegou, mano Mas beleza Ih, aqui o Léo Ixi, mano Ih, ele passou no meio O Léo vai ir Não Não vem Então eu vou Nossa, toma esse power shot Isso que ele não defende Ah, não Que ele defendeu Ah, só comigo Os caras defendem isso Ih, o Léo Maurício errou Tô confundindo Nossa, que toque Golaço Ah, não Na trave Vai, boa Nossa, boa Até bati aqui Boa, Maurício Caralho, mano Nossa, olha esse toque Consegui dar, mano Sem buchinha O Maurício consegue fazer Esses gols Gol livre Eu dou aquele power shot O cara defendeu, né Mas de boa Maurício é um cara sortudo Então Tamo com a sorte dele, né Viramos a partida Então agora É só segurar um minuto Dá pra segurar assim Vamos lá Opa, o cara chutou Vai ir por cima, né Então vamos tirar a bola Ah, o cara chegou antes Tranquilo Cadê o Maurício? Vai, Maurício Maurício Tá, deixa que eu vou Então, deixa que eu vou Pra cima deles E o cara pegou o boost E o cara vai tentar Os dois foram na bola Desnecessário Vai, Maurício Que agora tem o gol, hein Hum Era pra ter saída Na velocidade Vai lá Passa no meio Opa Deixa que eu pego, então Vamos ver Ele vai passar aqui Ah, não O outro completou Eu esperava por isso Vamos voltar, né Opa Opa Foi mal, Léo Vamos lá 18 segundos Agora só 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 segurar Não tem segredo nenhum, né E o cara chutou Eu não vou nem ir Mentira Não, não vai, Maurício Não, não vai Não dá o gol pros caras Ah, dá o gol o quê? Foi lá no meio Nossa, que golaço Que golaço, mano Faltando 16 segundos Agora já era Agora matou a partida Maurício, ó Nunca critiquei, mano O cara gingou Chutou lá no ângulo Nossa, lá no ângulo mesmo Que gol, hein Boa, Maurício Que isso Agora matou a partida Se a gente tomar Dois gols em seis segundos Aí Desinstalar o Rocket League, né Cinco segundos Já era Nossa, ele tá pra fazer um gol aqui Não, não peguei Maurício, cadê? Nossa, deu pra fazer Deu pra fazer ainda Cinco a dois Nos zeros segundos Fiquei ainda com três assistências Eu tentei chutar Eu até fiquei esperando Você vem, você vem Ele veio, mano Tá lá, Maurício Tá lá, velho Cinco a dois É isso aí Finalmente ganhei o X2, cara Fazia um tempão Que eu não ganhava o X2 Beleza GG, mano Fiquei atrás do Maurício Eu nunca critiquei Jogou demais Ó, eles eram tudo Shooting Star E eu não opei, né Mas tranquilo Eu caio Quando eu perco eu caio Mas quando eu ganho Eu não subo, né Beleza, mano É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Tô feliz por ter finalmente Ganhei o X2 Cara, fazia tempo Fazia tempo É isso aí Se você gostou e não é inscrito Se inscreve pra apoiar o canal Dá like também Se você gostou E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON